Agora, agora, agorinho, eu acabei de gravar um vídeo falando sobre filmes que vocês deveriam ver, né? Porque alguém me pediu que eu indicasse filmes. E aí eu indiquei, claro, aqueles filmes do meu agrado, do meu gosto. São quatro filmes que eu indiquei. Celda 211, que é Celda 211, um filme relativamente recente, espanhol. O Labirinto do Fauno, que é um filme não tão recente assim, mas que ganhou algum Oscar por aí, que vocês precisam ver. O filme do Pedro Almodóvar, que se chama La Pelle que Habito, que trata de ética e vingança. E o outro filme é um filme alemão, do diretor Herzog, que é baseado numa história real de um rapaz que viveu 18 anos, até os seus 18 anos, desde o dia em que nasce até os 18 anos, sem o contato humano. Então ele não aprendeu a ser gente e com 18 anos ele é colocado na sociedade e ele precisa aprender a ser gente. Tudo aquilo que ele não aprendeu, graças a Deus ou não, né? E é uma personagem, o Caspar Hauser é uma personagem baseada numa história real, já falei isso, não sei. Mas é uma personagem encantadora de todas as personagens que eu conheci, porque personagens são reais também. É a personagem, acho que uma das que mais me encantou, além do Esteban, que era o morto lá do conto do Garcia Marques. Mas agora eu vou falar de outra coisa, de livros, aí vou dar uma dica de livros. Em outros vídeos eu dei dicas de livros que eram do Garcia Marques, enfim. Mas agora eu vou falar do livro do Mário Benedetti. Mário Benedetti é um autor uruguaio, ele esteve exilado durante um tempo na Espanha, né? Por conta do regime da ditadura, porque, bom, enfim, todos os países aqui da América praticamente passamos, inclusive nós brasileiros, por ditaduras. Mas não é disso que eu quero falar. Eu quero falar do livro do Mário Benedetti, que é um autor uruguaio, que morreu recentemente, infelizmente, né? Porque bons, bons escritores não deveriam morrer nunca. Mas, enfim, o livro se chama Primavera con una esquina rota. Primavera con una esquina rota. Aí eu vou traduzir, eu não sei se esse livro tem tradução, porque como eu leio em espanhol, eu não procuro as traduções. Não tenho a mínima ideia se tem tradução ou não. Mas também recomendo que vocês não leiam a tradução, que leiam o original, tá? Se, óbvio, vocês sabem espanhol, porque se não tiver tradução, pode me encomendar a tradução que eu faço. Bom, voltando. Ao pé da letra, a tradução do livro seria Primavera com um cantinho quebrado, um canto quebrado. Porque esquina, em espanhol, tanto pode ser esquina de rua, né? A esquina da São João com a Ipiranga, que também faz parte de uma música maravilhosa, né? E esquina, em espanhol, pode ser também canto. Sabe, você tem uma mesa, aí você tem o canto da mesa. Por exemplo, aqui eu tenho um computador, tá vendo? Aqui são as esquinas, as esquinas del ordenador. Esquina. Inclusive, uma delas, a gata roeu. A gata não é um rato, mas ela roi. Esquina, então, é o que eu disse. Pode ser a esquina da rua e também o canto de uma coisa, mas não é o canto pra dentro. Por exemplo, não é o canto da parede, que nem vocês estão vendo ali o canto de parede. Aquilo, em espanhol, é rincón. Então, o canto pra dentro, interno, é rincón. E externo é esquina, que é a esquina da mesa. Mas, voltando ao livro, meu Deus do céu, eu dou muitas voltas, né? Primavera com uma esquina rota. Que seria a primavera com um canto quebrado, roto, rota, é quebrada, quebrado, canto. E aí, do que se trata o livro? É um livro, tenho eu pra mim, que é autobiográfico, né? Mas nem vou falar que é. Porque eu sou assim, quando eu gosto de uma coisa, eu leio, eu gosto de uma coisa, eu faço as minhas próprias interpretações, né? Eu não procuro muito ir atrás da teoria, pra não quebrar o encanto, né? Então, eu faço a minha interpretação. E se eu entendi, se aquilo foi suficiente pra mim, não vou atrás de teorias, não, né? Eu acendi a luz pra ver se ficava melhor, mas não. Aí, então, tem pra mim que é um livro autobiográfico. Eu já falei que ele fala de várias questões, fala do exílio e como o Benedetti foi exilado, né? Mas não é isso que importa. O que importa é ler. Muitas pessoas pensam, muitas pessoas conhecem esse livro através de textos dele. Porque tem muitos textos aí jogados pela internet. E muitos são trabalhados como crônicas ou como contos, né? E, na verdade, eles são capítulos do livro. E o livro tá dividido em, digamos assim, setores. Que são grupos de capítulos que têm um nome, por exemplo. Beatriz. Tem capítulos que se chamam Beatriz Alguma Coisa. Beatriz é uma personagem do livro, que é uma menina. E aí, por exemplo, Beatriz, uma palavra enorme. Beatriz La Pollution. Então, toda vez que o texto se chama, o capítulo se chama Beatriz, é porque a Beatriz quem fala, quem tem a voz nesse texto. Ele é o, a Beatriz é o enunciador, é o que fala, né? A personagem ou o narrador, personagem narrador. Aí, vou confessar que a minha personagem favorita, claro, e que pra mim é o outro eu do Mário Benedetti. Outros capítulos se chamam Dom Rafael. Aí, Dom Rafael é o avô da Beatriz, né? Aí, é outro, outro... Todos os capítulos que tiverem esse nome tem um subnome, né? Um subtítulo. Se trata da voz dessa pessoa falando. Outros chamam-se Intramuros. Intramuros é dentro dos muros da prisão. E assim por diante. Eu não vou falar toda a estrutura do livro, porque o vídeo já tá com seis minutos e as pessoas não têm paciência, né? Então, é isso que eu quero dizer. Existem grupos de capítulos, só que, não é assim, o primeiro grupo Beatriz e o segundo grupo, não. É uma mistura. Então, vamos supor, o primeiro capítulo se chama Beatriz, não é uma palavra enorme. Aí, o segundo vai se chamar Dom Rafael. O terceiro, Intramuros. O quarto é Beatriz de novo. O quinto, não sei o quê. Porque existe uma alternância, né? E isso faz com que você possa ler os capítulos como se fossem crônicas, realmente, ou contos, né? Vai depender. E fora de ordem. Então, eu posso começar lá do final e voltar pro começo e voltar e voltar. Que é uma coisa bastante interessante, né? Porque se você não tiver sábio, se você começou a ler o começo e não tem sábio pra continuar, você vai pro final e, de repente, se acha mais interessante e aí você volta e se anima mais, né? E, claro, não é a mesma coisa, não é o mesmo tipo de leitura. Mas você vai, depois que você tiver lido uns quatro textos, assim, te saltados, você vai ter uma ideia do que é a história do livro. E vai poder formar meio como uma novela, né? Quando você vê o primeiro capítulo, décimo capítulo, vigésimo, você vai... Você já tem ideia do que é o enredo. Mas não é assim. Não tô banalizando o livro porque ele não é uma... Perdão. Não é uma novela. É uma... Não é uma novela de televisão. É isso na novela, em espanhol. Na novela é um romance, né? Em espanhol. E vale a pena. É um livro maravilhoso, que apaixonante. E, se vocês o lerem, tiverem a honra de conhecê-lo, por favor, aí, depois façam algum comentário aqui pra mim, pra depois a gente ver qual personagem, seu personagem preferido, a sua personagem preferida. Eu sempre falo no masculino porque, em espanhol, personagem é uma palavra masculina. E é isso, então. Quem não quiser ler o livro inteiro, então procure na internet, assim, Beatriz Mário Benedetti, porque aí vai aparecer, porque Beatriz é a personagem mais legal. É um livro legal pra quem dá aula de língua também, por exemplo, de literatura é óbvio, né? Mas quem dá aula de língua pode usar alguns textos pra alguns exemplos. Ou, mais do que pra exemplos, pra usar na sala de aula também, mas pra refletir, pra refletir sobre a língua, tá bom? Até o próximo vídeo.